Se o que quiser do telefono, o que está doendo? E quando a saudade quiser me deixar falar, vou só me entender. Vou tomar tudo. E agora, longe de mim, você pode vir, eu tenho cidade. Contemar-se um tempo ruim, não se sinta assim, só pela metade. Contemar-se um tempo ruim, não se sinta assim, só pela metade. Meio passional por dentro, se eu tivesse o nome, fui pra qualquer lugar. E eu pego o pé de dentro. Sem pensar no que aconteceu Nada, nada, é meu É o pensamento